Olha, parece que a campeã do BBB, a Emily, está tentando tirar proveito da fama de qualquer forma, viu? Ela se tornou a rainha da permuta, viu, Mara? Que história é essa, Léo? Quer tirar o meu posto? Nossa, a atual musa do Fofocalizando, a Emily, olha só. Dava dia desses, ela baixou numa loja de celular moderna, aqui do Rio, com o pai. E aí ela pediu o modelo mais caro, o modelo número 7. Aí ela sugeriu ao vendedor o seguinte, que ela fizesse uma postagem da loja em troca do aparelho do telefone. Aí o vendedor falou assim, amor, deixa eu te explicar. Se a gente fizer isso com todo o BBB, a gente vai acabar falindo a loja. Aí o pai dela, bem brabo, falou, vamos embora daqui, vamos gastar, vamos comprar com o dinheiro que você ganhou. E não é que ele tem razão, amor. Então assim, Emily, amor, gasta o dinheiro do BBB com o aparelho novo. Compra o aparelho mais moderno, tá? Uma boa dica. Segura aí. Ah, mas se pode faturar sem gastar o dinheiro, é melhor, não é, Mara? Eu falei, lógico, quem não pia, não come, né? É, porque tem gente que gosta de fazer permuta. Agora é o seguinte, ela é a campeã também do BBB, ela não é qualquer BBB, né? Agora tem um detalhe, ela tá fazendo isso porque ela não recebeu o dinheirinho. Ela tem salário fixo, ela tá gastando por conta. Eu também queria falar uma coisa, eu tô com o saco desse tamanho de ouvir falar nessa mulher, não é possível. Ah, mas vai ouvir muito, viu? Ela tem contrato de um ano, né? Não é possível, sim, mas um ano vai secar, porque daqui a pouco os caras vão falar, Emily, você vai dizer quem? Não é possível, gente.